Goizão do forró de Maceió, rapaz É, vamos... Ei, eu gosto... Olha, eu não sei se vocês gostam não Se vocês não gostaram, eu faço só duas empadas Mas eu sou desde a época do Cruzeiro, eu gosto muito disso aqui, ó Pagodão, bora? Vamos quebrar! Tira as cadeiras e abre a roda Menina, reona de quebra Tira as cadeiras e abre a roda Agora quebra, quebra, quebra Vai! E vai quebrando, vai Vai se pulindo, vai Vai se pulindo, vai Vai, vai, vai Vai se pulindo, vai Vai se pulindo, vai Vai se pulindo, vai E essa menina não é capaz de botar no pião pra roda Essa menina não é capaz de botar Agora bota a mão no joelho e fala Vai, vai, vai E vai quebrando E vai quebrando Vai se pulindo, vai Deixa eu baixar a janela lá Deixa eu baixar a janela lá Então, quando a gente for gritar o nome de Deus aí Eu quero que você jogue a mão pra cima E grite bem alto Deus, Deus Tá bom? Tá bom? Assim, assim, assim E eu disse Biel Bandes Ou Moráudio Baitaba É, assim, vai E essa, ó Eu não vou som de salvador 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 Baixa, baixa, baixa Segure o tchan E amarro o tchan Vai Segure Segure o tchan E amarro o tchan Eu quero Uh, uh, uh Se a rei da cacivinha arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Rei da cacivinha arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Tem pão que meteu o resultado Segure o tchan E amarro o tchan Segure o tchan Segure o tchan Baixa, 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 baixa E eu disse Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda Onda, olha a palminha, palminha Onda, onda Vou te pegar E essa é a galera do avião Capitão, já acabei dançando com a galera Padrão, eventos Vou te pegar E essa é a galera do avião Capitão, já acabei dançando com a galera Ficou bonita a palminha Eu quero a palminha ali no outro Palminha, palminha Eu disse Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda Agora eu quero geral Geral, 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 geral Geral assim ó Vai no céu Vai no chão Vai no céu Vai lindo, lindo, lindo Vai no céu Vai na hora Todo mundo na quebradeira Vai, vai E para no dedão Quem não pegar no dedão do pé E fazer o céu, o chão Direitinho, hein Que tem que ser geral Vai acordar de caganeira amanhã Tá entendendo? Tá entendendo? Vai acordar de ressaca amanhã Então vai Vai, solta os números Vai Vai no céu Vai no chão Vai no chão Vai no céu Vai no chão Vai no céu Vai, vai, vai Céu, chão Céu, chão Céu, chão Céu, chão Para o dedão Quem gostou faz barulho Céu Céu Obrigado.